Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Sim, não há dor, não há temor, os remidos a Deus louvarão. Eu ouvi-te um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória é luz e não há da felice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Neste formoso lar, onde iremos morar. Será tudo delícias e louvor. Os fiéis e leais lá nos poços reais para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor. Nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Quando aqui terminar. A tarefa de dar a mensagem divina eficaz. Nossas lutas então para sempre estarão esquecidas na mais doce paz. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Os remidos a Deus louvarão. Se não há dor, nem há temor. Legenda Adriana Zanotto